...anterior, agora vai subir a taça, tem festa, Caio. Vão receber oficialmente a taça, e aí vai começar a festa com o torcedor, que sonhou tanto com esse título, e tem que comemorar mesmo. Trabalharam duro pra chegar até aqui. E lá vão os atletas, subindo o pódio, vibrando muito, se abraçando, procurando um espaço lado a lado da taça da liga. Que campanha esses caras fizeram, Vilani? Mereceram chegar aqui como os campeões, e merecem demais comemorar essa taça. E festa no pódio, é o que não falta. O campeão levanta a taça. Jogadores orgulhosos fazem a festa. Maravilha! Esse é aquele momento que todo mundo espera o ano inteiro. Na comunhão de torcida, jogadores, comissão técnica, comemora o torcedor, comemora o título da liga. Uma temporada que viu essa torcida jogar junto com o time, empurrando os jogadores sempre que precisaram. A torcida merece demais comemorar com os atletas, porque teve muita influência nessa conquista. Os campeões da liga vão posando para a foto oficial do título. Que momento, Caio? Agora é festa mesmo. Tem que comemorar, tem que festejar e registrar o momento. Para tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado para o outro. Para tirar o zero do placar, dá um a zero. Boa bola para correr. Chegou a bola, chance. Gol! Brava e ervanta. Já passou pelo marcador. Gol! De cabeça! É só fazer! Gol! Passa de passagem. Gol! Batida colocada para o fundo do gol. Boa enfiada de bola. Não vale o gol. Subiu a bandeira. Impedimento. Duque. No mano a mano. Para fazer. Gol! Marca de novo o hat-trick. Erro da defesa. Está dando espaço. Atenção. Gol!